A dor de perder um sobrinho por acidente de trânsito jamais será sanada. Laureana era tia do Felipe. O jovem e a esposa morreram após um acidente de trânsito registrado no último domingo. Foi um choque muito grande. Um choque, um choque da gente faltar as pernas, da gente ficar desorientada, não saber o que estava fazendo. Foi assim, acho que não tem dor maior não. A minha irmã, ela está em estado de choque. Minha irmã ficou, acho que ontem que ela veio comer, ia nem beber, ela não estava querendo. Ela sabia que ia perder um potinho de ouro dela. Tanto como educação, em educação. O Felipe era um menino educado, responsável. Jamais o Felipe agredia alguém, jamais o Felipe desrespeitava alguém. Trabalhava para ajudar a mãe dele e ajudar o irmão dele, a mãe dele a criar o irmão dele. O Felipe era como pai e filho para a mãe dele. O Felipe era como irmão e pai para o irmão dele. O casal foi vítima de um acidente provocado por João Henrique Bonfim, de 22 anos. Câmeras de segurança mostram o momento exato da ocorrência, onde o carro dele colide com a motocicleta. Com forte impacto, Lauriene não resiste e morre no local, deixando três filhos. O mais novo com poucos meses de vida. Felipe é levado ao HUT em estado grave e também não resiste aos ferimentos. O acidente ocorreu exatamente neste cruzamento aqui na zona leste de Teresina. João Henrique vinha em alta velocidade, invadiu o sinal vermelho e chegou a derrubar o poste do semáforo. De acordo com informações passadas pela polícia civil, ele estava alcoolizado e possuía droga sintética dentro do bolso. O estudante de direito desde então está preso e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A defesa agora solicita à justiça o relaxamento ou a revogação do ato, enquanto a família de Felipe clama por uma punição mais severa. Nós queremos que o João Henrique fique preso, que o João Henrique reflita no que ele fez. E eu acredito que nenhum advogado, nenhum secretário de segurança, nem o governador Rafael Fontelos quer uma ameaça dessa na sociedade, não. No mês de outubro, outro crime de trânsito, que também ganhou uma grande repercussão, envolveu o digital influencer Louquinho e o parceiro dele, Stanley Gabriel. O acidente ocorreu na BR-316 e resultou em duas mortes, além de ferir duas crianças. Em meio ao tumulto gerado, o subtenente da PM, Gildasio Lopes, atirou no homem, alegando legítima defesa. No total, só a capital piauiense registra até o momento da nossa reportagem, 32 óbitos de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito. De janeiro ao outubro do ano de 2023, nós tivemos em torno, mais ou menos, aproximado de 37, 36 mortes nesse período. E de janeiro ao outubro do ano de 2024, tivemos 32. O ano ainda não foi fechado ainda. O cidadão, ele tem alguns canais. O 190, que é um deles, que é acionar a viatura do BP Tram para fazer o atendimento. Caso ele também não deseje também o atendimento da Polícia Militar, ele pode estar entrando no site da Polícia Civil para fazer o boletim virtual, se for em relação à questão do seguro do automóvel. Quando o assunto é acidente de trânsito, o Brasil, segundo a Associação de Medicina do Tráfego, lidera o ranking, se comparado a outros países do continente americano. 92 mortes são ocasionadas por dia, através desses acidentes. Para conter esses índices alarmantes, a OAB Piauí realiza ações durante todo o ano. É o que afirma o secretário da Comissão de Direito do Trânsito, Luciano Maia. A violência no trânsito é um tema que afeta toda a sociedade. Então, a OAB acredita, nós comungamos desse pensamento, de que a informação é uma ferramenta de suma importância para combate da violência no trânsito. Infelizmente, Hidri, a nossa legislação, ela precisa de uma remodelação, ela precisa de uma atualização. O que ocorre hoje? Existem infratores contumazes que continuam a cometer crimes de trânsito, porque, pela morosidade da justiça, eles entendem que estão livres dessas punições. Não estão. Na verdade, eles estão respondendo em liberdade. Por quê? Porque a prisão é a última medida que se toma contra a pessoa que comete infração de trânsito. Então, a justiça dá a oportunidade para que ele possa refletir sobre o que ele fez, sobre o crime de trânsito, para que não venha a cometer novas infrações. Para a família das vítimas, resta agora a saudade e a esperança que a justiça um dia seja feita. É difícil para a gente. É difícil. A gente acha que não vai suportar. A gente fica toda hora se agarrando com Deus. A gente acorda assim no meio da noite, eu acordo no meio da noite e fico pensando, meu Deus, será que é assim mesmo? Será que não é um sonho que a gente está vivendo? Um sonho ruim, um pesadelo? Mas logo em seguida a gente vê que é verdade. Tudo isso que está acontecendo com a gente é verdade. E a gente clama por justiça. Eu vejo muita mãe, muito pai pedindo por justiça, e eu não vejo ser feita. Aí dizem, não, minha gente, não adianta, ele não vai ser preso, ele é rico, tem muitas amizades influentes, isso, aquilo. Mas, por favor, amizades influentes, não façam isso, não soltem, não permitam que o João Henrique seja solto. Deixa ele refletir o que ele fez, o que ele vem fazendo desde criança. Se ele não soube aprender com amor, pelo menos que ele aprenda com a dor. E eu tenho certeza que se ele ficar lá, ele vai aprender. Ele vai aprender. É justiça mesmo. Mais uma vez, eu me ponho junto com essa multidão de gente que pede justiça. E uma sociedade, todo mundo clama por uma sociedade melhor, mas se não houver justiça, sempre tiver essa impunidade, nunca vai haver uma sociedade melhor. Nunca. Ela está mais... Ela está mais... Ela está mais...